O INCENTIVO ESPECIAL O INCENTIVO ESPECIAL PARA QUEM TEM TALENTO E É DAQUI. Esse foi o objetivo do Festival Os Melhores do Sertanejo, que durante cinco meses rodou o Estado para encontrar o novo talento da música sertaneja de Santa Catarina. Centenas de vídeos foram enviados de todo o Estado e três finalistas de cada região foram escolhidos para as eliminatórias. Os eventos envolvendo as gravações do Festival Os Melhores do Sertanejo foram sucesso em Joinville, Florianópolis e Lages. Na Mythic Country Bar, no norte do Estado, a noite foi especial com a primeira eliminatória do Festival e a brilhantada com shows nacionais de Dani e Rafa e Marlon e Maicon. Na capital, a Fildes ficou lotada para os shows de Dani e Rafa e Diego Guerra, além dos três finalistas regionais do Festival. A última etapa foi realizada em Lages e lotou o Café Pinhão. Além dos finalistas, a dupla Dani e Rafa fechou a noite em grande estilo na Serra Catarinense. Está muito feliz com o resultado desse trabalho. Quando nos convidaram para participar desse projeto do SBT, a gente já sabia que ia ter sucesso. Não imaginávamos tanto. Mas esse é um produto do SBT, então esse é um produto diferenciado. E para nós, com certeza, foi muito importante participar. O resultado foi muito positivo. E eu acredito que o ano que vem deva ter um outro com mais sucesso ainda, porque se o primeiro já foi bom, imagina daqui para frente. Parabenizar o pessoal do SBT por essa iniciativa. Nós que estamos catarinenses, há 14 anos a gente começou a nossa carreira e na época não tinha esse apoio que nem o pessoal do SBT está dando. Aproximadamente 100 mil votos foram recebidos por mensagem de texto durante a exibição dos cinco programas. Foram entregues 1.076 inserções durante a execução do projeto, que mostra o envolvimento e a aceitação de todos os catarinenses. Os vencedores das etapas regionais participaram ao vivo do programa final. O grande campeão levou para casa uma moto zero quilômetro, além de ter o trabalho conhecido e destacado em todo o estado. Esse é o SBT HD. Catarinense como você. A CIDADE bedrooms e A CIDADE milSGEO